Boa noite a todos, boa noite meu povo, povo destemido, povo corajoso que está enfrentando e vamos enfrentar essa batalha e seremos vitoriosos. Bem, mais uma vez estou aqui no Benete e trazendo a candidata que disseram que ela não vinha aqui. Ela está aí e virá outra vez, ainda virá mais outras vezes, para mostrar ao povo aqui de Benete e Tuleite que ela não é estranha, ela nasceu bem aí em Uruçuí e o parto que fez foi essas mãos aqui. Em 1976, olha meus senhores, quase 50 anos e o Benete ainda está nesse marasmo e nesse atraso que não faz um bato cesariano aqui. E é nada mais, nada menos do que as incompetências dos gestores que estão aqui. E o povo tem que mudar e o povo vai mudar porque não tolera mais. O povo não tolera a arrogância, não tolera a ameaça. Tem 102 anos que eu vim de Tuleite e se curando a parada. Então, é isso que nós estamos trazendo. E a Viviane, a Viviane será uma das responsáveis dessa mudança, dessa transformação que irá ocorrer aqui na cidade de Benete e Tuleite. Nós vamos conseguir recursos e colocar nas mãos daqueles que querem dirigir com honestidade, com seriedade, este município. É isso que nós vamos propor. Mas só se você vier pra cá. Bem, eu já disse a vocês, respondendo a sua pergunta, só se o senhor vier pra cá. Pra eu vir pra cá, vai depender do resultado dessa eleição. Se o povo, se o povo apoiar, nós voltaremos que eu vou encerrar meus dois anos lá. E venham pra cá, luta com esse povo aqui. Venham porque eu tenho coragem ainda. Eu tenho disposição. E eu sei fazer política, mas política honesta. Política para o povo. É isso que nós queremos fazer. Virei. Porque é um pedido de vocês. Como vocês querem a minha presença aqui, eu digo a vocês, nós vamos dar o primeiro passo, o primeiro pontapé, elegendo a Viviane aqui. E vocês votando maciçamente no 12,456. É isso que eu digo a vocês. É isso que eu digo a vocês. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar nesses 20 e poucos dias que estão faltando. É aquilo. Aqui pra lá nós não podemos mais perder nenhum minuto. É conseguir os votos. É conseguir os votos. Conseguir meter na cabeça do povo o 12,456. Para que maciçamente, quando as urnas abrirem, só sair Viviane, Viviane, a futura deputada estadual. Pelo Maranhão e irá representar o município de Benedito Leite. É isso que eu queria dizer pra vocês. Eu vou passar a palavra agora pra ela, pra vocês sentirem a firmeza dessa mulher forte, brava, trabalhadora. E quem irá fazer a transformação e a mudança desse Benedito Leite que está entregue às baratas. Muito obrigado, meu amigo. Cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí.